Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo que a gente vai apresentar agora, ele fala de transferência de calor transiente. Só que nesse caso, eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer no MatCard se o Fourier não fosse maior que 0,2. Ou seja, se eu não pudesse truncar a equação no primeiro termo. Se eu tivesse que fazer aquele somatório com as várias raízes das funções transcendentais, tá? Então, vamos lá. Eu deixei aqui no início do arquivo as funções para vocês lembrarem quais são as funções. Então, a gente tem aqui a função para a parede plana, placa plana. E aqui a função transcendental, a equação transcendental, que tem a dependência com o biô. Aqui do cilindro. O j aqui, ele tem a ver com a função de Bessel, né? Raiz de função de Bessel. E para a esfera, é com a tangente. Muito bem. Então, eu vou achar as raízes dessa função. Então, se eu quero truncar no primeiro termo, eu acho esse λ1. O primeiro, para o biô, né? Tem um valor de biô. Vou achar o biô. Vou expor o biô 4. Acho o λ1 e jogo nessa função aqui. E tenho o valor desse θ, considerando só o primeiro termo. Só que, para eu fazer isso, o valor do Fourier, do tempo adimensional, tem que ser maior que 0,2. O problema é que, às vezes, a gente tem o Fourier menor que 0,2. E aí, eu tenho que fazer com mais de uma raiz. Como que a gente faria? Aí, aqui eu estou deixando tanto as raízes, as funções, como os valores de λ, para a parede, cilindro, esfera. E aqui, as funções de Bessel, tá? Caso vocês queiram conferir. Eu peguei um exercício, nesse caso, esse exercício foi o do Sengel. No PDF que eu vou liberar para vocês, tem o link, tem tudo organizado, na primeira página, tá? Da onde eu tirei esse material. Então, se vocês quiserem comprar o livro, por lá vocês conseguem ver da onde saiu esse exercício. O exercício fala o seguinte. Um tarugo de madeira cilíndrico me dá o K da madeira, a condutividade térmica dessa madeira. O alfa, a difusividade dela, tem 10 centímetros de diâmetro e está inicialmente a uma temperatura uniforme de 25 graus Celsius. T inicial está aqui. É exposto a gases quentes a 600 graus Celsius na lareira, com coeficiente de transferência de calor de superfície de 13,6 watts, metro quadrado, Kelvin. Considerando que a temperatura de ignição da madeira é 420 graus Celsius, determine quanto tempo demora antes que o tarugo inflame. Então, ele quer saber em quanto tempo esse tarugo vai inflamar para ele sair, então, de 25 graus Celsius a 420. Na verdade, em outras palavras, o que ele quer saber? Quanto tempo demora para sair de 25 a 420 graus Celsius. Esse material com essas condições e esse H. Esse aqui é o coeficiente de convecção, 3,6 watts, metro quadrado, Kelvin. Defini as variáveis aqui, como vocês podem ver. Aqui, eu já defini o tempo em função do Fourier. Isso aqui é Fourier, né? Então, se eu fosse inverter aqui, o Fourier seria t vezes α dividido por r², né? Então, esse τ aqui é o nosso Fourier. O livro considera τ como Fourier. O que eu vou fazer? Eu vou definir uma função que eu vou chamar de cilindro aqui. Esse cilindro aqui é de cilindro. Onde eu vou primeiro termo, o primeiro antes da vírgula aqui é o número de raízes e o segundo é o biô. Tal que o número de raízes aqui, eu vou colocar 11 raízes, tá? Então, eu vou pegar 11 raízes dessa função de cilindro aqui, ó. Então, eu vou pegar λ de 1 até 11. Em outras palavras, é isso. Que eu ainda coloquei aqui como λ também, tá? Para ficar claro aqui. Coloquei a função aqui, que eu estou trabalhando com ela, e peço as raízes. O que que acontece? Qual que é o problema? Que eu preciso definir o intervalo, porque a gente, estudando essa função um pouco mais a fundo, a gente vê que ela tem uma descontinuidade. Então, vamos considerar aqui. Aqui eu coloquei das três, mas vamos considerar aqui só cilindro, vai. Deixa eu remover os outros aqui. Mas no PDF vai ficar todos, tá? Então, eu tenho que colocar aquele intervalo, para ele achar a raiz, dentro de um local nessa equação, nessa função, que existe uma continuidade nela. Se eu colocar de zero até 10, vai dar erro, por quê? Porque existe descontinuidade aqui, e na hora que ele jogar e ver que os sinais vão ser do mesmo lado, vai dar problema na resolução do método numérico dela. O que que eu fiz? Eu só grafiquei aqui e vi mais ou menos até onde que vai. Então, vai de zero até 2 e pouco. Aí, depois desse 2 e pouco, eu só ando um pouquinho e ele já cai para cá. Aí, vai desse aqui até 5 e tanto. Então, eu fui fazendo isso até a variável 11, tá? Então, esse A é o início do intervalo, e esse B é o final do intervalo. Ok? Então, a hora que a gente vem aqui... E avalia aqui, ó. Início do intervalo, final do intervalo. Então, você pode ver que, ó, 30,64 até 33,77. E por aí vai. Então, vai de zero a 2,40. 2,41 a 5,52. 5,53 até 8,65. E esses são os intervalos. Aqui são os BOs. Aí, eu estava testando aqui o BO se eu consegui até onde para não dar erro. Então, eu consigo com o BO bem baixo. Não precisaria de ser tão baixo. Se a gente voltar aqui atrás, aqui é 0,01 até 100. Aqui eu estou 0,01, né? Não sei se ele iria até mais... É, vai até menos que isso, se quiser. 0,01. E lá vai até um pouco mais de 100. Eu coloquei 400 aqui. E já daria uma segurança grande para ser bem maior que 100. Achei as raízes. Achei os λ. λ1, 2, 3, 4, 5, até 11. Com esse λ, com essa função agora definida, então, isso aqui eu só fiz para estudar a raiz, tá? Quando vocês quiserem para a placa e para a esfera, vai ser feito assim também. Agora, eu jogo. Vou começar a resolver o meu exercício. Qual é a temperatura que eu quero? 420. Temperatura inicial. 25. E temperatura T infinito. 600. Aqui eu só estou deixando para vocês, claro, que tal é Fourier. E eu não sei se Fourier é maior que 0,02. Então, eu jogo a função aqui. Temperatura em função de Fourier. Deixei ela aqui. Observem. Que eu estou fazendo somatório de n até 10. Tá? De 11 raízes. O cilindro eu já estou chamando aquela função que eu defini lá em cima aqui. Olha ela aqui dentro. Ela está aqui interna. Inclusive, dentro da função de Bessel, tá? O software consegue fazer isso aí. Com isso, eu tenho a função definida de temperatura em função de Fourier. Tá? Mas não é bem isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero o Fourier. Então, eu quero a raiz disso aqui. Vem cá e peço a raiz dessa função. Então, pode ver. Essa função. Esse R-seal aqui, ó. É o R do cilindro. Mas é o R-adimensional, tá? É o R-adimensional. É o local onde você quer. Dividido pelo valor do raio. Então, é o R sobre R₀. Jogo o θ para o lado de cá, né? Porque agora eu quero a raiz. Então, essa relação aqui é o θ na função. Vou voltar aqui para vocês verem. É esse θ aqui, ó. Da função. No caso do cilindro, é esse aqui. Inclusive, ele fala aqui o que é o θ, tá? Feito isso, eu tenho a raiz. Para esse caso aqui, que é 0,09. Observem que eu estou fazendo o somatório de 10 raízes. Não é de 10 raízes, é de n até 10. Muito bem. O primeiro é n-1. Por que n-1? Porque ele inicia a contagem em 0. Então, eu estou obrigando ele a pegar o primeiro valor, tá? É por isso que aqui não é 11, fica 10. Mas é porque ele sempre está pegando o primeiro valor, que é 0. Feito isso aqui, ele me deu o valor de Fourier. Observem que o valor de Fourier é menor que 0,2. Vem cá, dou uma conferida, se a temperatura bateu 420, bateu 420. Então, peguei esse valor e joguei dentro dessa função, 420 graus Celsius. Joguei no valor de Fourier, né? Joguei na fórmula de Fourier e achei o tempo. Para inflamar, então, eu gastaria 31 minutos, vírgula 7, 9, 9, 9. O Fourier, eu já tinha colocado ele aqui em cima, ó. Tá? Baixar a temperatura. Então, eu já achava a temperatura aqui em função do Fourier. Aqui o R, ó. O R do cilindro, R-sil, R sobre R0. Como eu quero na superfície, né? Ele vai começar onde vai começar a incendiar primeiramente é na superfície. É o lugar mais quente. Se eu quisesse no centro, ia ser 0 sobre R0, dava 0. Então, aquele valor de R-sil varia de 0 até 1. Vou fazer para a primeira raiz. Só truncando o primeiro termo. Como se eu estivesse considerando que esse Fourier fosse maior que 0,2. Se esse Fourier fosse maior que 0,2, ia truncar no primeiro termo e ia fazer o somatório até o primeiro termo só. Então, fazendo o somatório aqui só até o primeiro termo. Tá pequeno aqui, pessoal? Eu vou achar o Fourier por primeiro, considerando o primeiro termo. Já deu 0,07. Continua sendo menor que 0,2. Olha, a temperatura já não é 420. Olha o quanto a temperatura já mudou. E, obviamente, o tempo é menor. Então, quando eu faço e trunco no primeiro termo, olha a diferença de tempo que dá. Deu a diferença de tempo aí de 8 minutos. Vamos jogar aí 8 minutos, arredonda. 8 minutos. Ah, porque se eu precisava fazer até 10? Não. Como o software eu já tenho as raízes, então, eu deixei aí para vocês, mas não tinha necessidade. Se você for observar, eu vou jogar aqui 3. 3 raízes. Olha o tanto que já aproxima. O tempo já é imperceptível, tá? Então, com 3 raízes, você já conseguiria chegar em um resultado bem próximo. Não precisaria de utilizar 10 raízes igual a ele, 11 raízes. Ok? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Para vocês utilizarem o software com mais... Retirar do software o mais potencial dele, sabe? É interessante você conseguir jogar igual aqui. Eu defino uma função, retiro essas raízes e com essa função aqui, Eu consigo jogar ela dentro dessa outra função E dentro de uma função aqui de Bessel. Então, isso não é, digamos, muito trivial de ser feito. E o software faz tranquilamente. Certo, pessoal? Então, até mais. Valeu.